Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Rosa Leomil, nasceu em 19 de abril de 1888 na cidade do Porto, em Portugal. Desencarnou em 19 de julho de 1974 na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Em Anuário Espírita de 1988, Lucena nos conta que Rosa Leomil era filha de pais brasileiros. A mediunidade de Rosa Leomil se manifestou quando ela tinha apenas 10 anos de idade e viu, pela primeira vez, o espírito de Luciá, ex-freira, muito devotada às crianças, do Covento de Lourdes, na França. Luciá tinha muita compaixão pelas criancinhas órfãs e imenso desejo de ampará-las. Porém, como religiosa e com outros compromissos, não pôde realizar seu desejo. Frequentemente, Rosa Leomil tinha visão desse espírito. Os seus familiares não davam importância às suas revelações. Entendiam que fosse imaginação de criança. O tempo passou e Rosa casou-se com o jornalista paulista Olímpio Leomil de Vasconcelos. Tiveram uma filha, Clotilde, que casou-se e envelvou muito cedo. Aos 37 anos, Dona Rosa, apoiada pelo esposo e pela filha, iniciou as obras do orfanato. Casa de Luciá, primeiro numa casa pequenina, para reduzir o número de crianças órfãs. A luta foi grande. Posteriormente, adquiriram um prédio na rua Carolina Santos, número 47, no Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro. Onde se instalaram, em definitivo, com dois departamentos. O feminino, a cargo de Dona Rosa. E o masculino, a cargo de Dona Clotilde. Luta insana, com a ajuda do povo bom e generoso. A subvenção do governo não dava nem para pagar ao faxineiro na época. Mesmo assim, a casa chegou a abrigar 53 meninas e 20 meninos. Impressionante a limpeza e o aspecto das crianças. Com assistência médico-dentária, cursos profissionalizantes e muito amor, por parte das duas mãezinhas, Rosa e Clotilde. Certa vez, Rosa solicitou a um fotógrafo que retratasse as samambaias no terraço da casa de Luciá. Qual não foi a surpresa, pois revelado o filme, aparece nitidamente, Luciá, com o seu hábito de irmã. Causou grande admiração a todos e assim foi comprovada a presença de seu guia espiritual. Dona Rosa Leomil afirmava sempre. A casa de Luciá é o meu mundo e, como espírita cristã, tudo farei para que a nossa casa seja um pequeno paraíso, como Luciá idealizou e nós executamos com muito amor. Por tudo isso, pela sua vida, Rosa Leomil está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.